E aí, minha rapaziada, viu o som que passou no começo? Ajuda o amigo, mano, tá ligado? Deixa o like, deixa o comentário, fala que vim pelos chars, que vai tá ajudando muito, valeu? É nóis! Salve, minha tropa! Como é que cês tão? Tudo certo? O Charlie Santos na voz. E se liga só, aqui quem a gente vai trazer é sobre o Neymar, né? O Neymar respondeu as críticas sobre a festa dele, que ele iria fazer. No final era festa, né, mano? O ano novo com a família, como grande parte dos brasileiros vão passar. Então, tipo assim, mano, às vezes os caras criticam, eu nem sei nem saber, né? A minha tropa. Então, eu acho muito feio isso. Mas só pega a visão aí do que o Neymar falou sobre a situação, tá ligado? Opinião dele e pá. Então, pega a visão. Decoração maravilhosa, feita por essa linda, cheirosa. Aqui, jantarzinho de casa, com distanciamento social entre uma cadeira e outra. E não é pra 500 pessoas, tá? É, mano, o cara é sangue bom, mano, tá ligado? Fazendo a mesma coisa que grande parte dos brasileiros tava fazendo hoje, tá ligado? E primeiramente, quero desejar um feliz ano novo pra vocês. Cês são bravos, tá ligado, minha tropa? Cês são sinistros, o bagulho é doido, tá ligado? Agora eu quero botar também, mano, uma live do Kev, tá ligado? O Kev juntamente com aquele mano lá, o... O Ria e o CP. Falei aquele mano lá, viado, porque eu tô doidão. Eu conheço o Ria, tá? Vai até comentar aí, aquele mano lá, mais respeito, pá. Não, peguei a visão, rapaziada, mas pega a visão aí na live do Kev. Com o Ria e o CP, os caras tiraram mó... Não, o Kev falando do Bolsonaro, o Kev, o Kev falando do Bolsonaro. Tô lá, vou jogar a bola. Sancho, do nada, bate o ventre, cara, o quê? O Bolsonaro. Vamos, Bolsonaro! Vem cá, o Bolsonaro, filho. Queria dar um carrinho nele. Esquece, filho. Estourado, sete anos de carrinho. Não tem como não contar com o Kev, ele tava em choque, que você... Ele falou assim... Veado, Kev vai ficar bravo, pá, mentando ele. Eu falei, Veado, Kev é doido, mano. Eu falo, Kev é doido, mano. Eu sou o Kev, tá mentando. Kev é louco, filha. Kev é o Edmundo, Kev é o polêmico. Mas tá ligado, a luz que ainda é Deus, filho. Esquece, tem que fazer o que quiser. Se a gente for pra cá, divulga a minha música aí, filho. Eu quero dar, eu quero ouvir. Agora eu vou voltar sonhando aqui, velho. Agora eu vou voltar sonhando aqui, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, Paulo. Não, fala pra ele mandar dos prêmios, filho. Dos prêmios é melhor. Dos prêmios. Não, não, não. Manda dos prêmios, manda dos prêmios, manda. Não, não, não. Manda dos prêmios. Não, não, não. Eu acho que eu tô gostando de falar. Isso, tá em choque, tio. Manda um bagulho, tio. Tá em choque, tio. Manda aí, pai. Você só tá imitando o cara, diabo. Você só tá imitando o cara. Não, você é louco. Tem umas que é muito invasiva. Mas pode falar pra você? Salvador e menor que todo nenhum é bandido. E o Magrinho eu vou dar um cacete. E o Magrinho eu vou dar um cacete com você. Aproveita a minha... Sai do Ubi. Vai lá na minha foto, comenta, HB20. O Magrinho, o Magrinho, o Magrinho. Você já vai tomar lá com cacete, tio. Esquece, porque eu tô treinando, pio. Esquece. Torugo, todo mundo. Dorado, definido. Quando tu rir, a Neymar é igual um homem, tio. Vamos a vida. Vou parar de seguir todo mundo. Mãe, só vou deixar o Neymar. Só o outro. Como é o outro? Vou parar de seguir todo mundo, pio. Só vou deixar o seu Neymar, porque vai que ele para de me seguir. Igualzinho, viado. Igualzinho. O que é o Kevin falando, viado? Não sei se é esse ou é esse aqui, viado. Viado, essas presenças aqui perto são sempre por tudo. Pode usar. É nosso. Viado, isso é sempre por tudo. Já que eu sou polêmico. Já que eu sou polêmico, eu vou parar. Kevin é polêmico, aí, ó. Aproveita que todo mundo vai dar. Quanta mil ano que vem, fio. Só que eu vou recolher o carvão. Vou botar o VK do Ninho no palco. Os piotes da empresa, todo mundo de iPhone, que aqui está ligado. Vai chegar para todo mundo, fio. Respira. Um milhão de visualização de Scorch. Tô pegando isso. Respira. Ficou no T10. Boa. Tá com a sua camisa GTA. Vou ter que dar uma voadinha. Baixo e baixo. Já tem que dar um papo logo, fio. Vem cá. Coisa nenhuma. Vai calar, velho. Yes, yes. Não, mas ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer. Não, mas ele vai ficar bom. Deu Revoada, Revoada. Revoada tá aqui, Revoada. Oi, Revoada. Oi, Revoada. Cadê o Revoada? Olha o cachorro, cara. Eu tô ficando louco. Nem bebia, né? Tá, mano. Parece aí. Isso também, né, Revoada? O Revoada tá arregaçando, fio. Gosto de revo de manhã. Quero. Vou lá na casa deles. E nem pegue ter água, mas eu tô ficando revoada mesmo, né? Se é a Revoada, vai calar. Fala de nós aí. Mas nós te amamos, fio. O amor é lindo. O amor é lindo. O amor é lindo. Eu tenho que cuidar da vida de vocês, fio. Oi, encosta aí, hein. Encosta aí, fio. Duvido. Agora aí? Vamos, vamos. É bode. Manda a localização, fio. Vamos mandar agora. Amém. Não, mas pede pra patroa primeiro, porque você tá ligado que é bolo não, né? Se eu tô lá aí. Patroa, tio. Que patroa quem manda é eu, tio. É, não. Não, tá ligado, Kevin. Não mete louco, Kevin. Eu, Kevin. Ô, vem e ajuda, Kevin. Já pede logo aí, que é isso. Deixar eu vou. Costa, tio. Na Valdete, fez alucinho. Tô doidão, já. Costa, João. Mas você tá em que lugar aí, do Guarujá? Tô aqui no Guarujá, pessoal. Esquece. Eu acho que ele não sabe muito o que é. Esquece. Tô no Guarujá, fio. Esquece. Tô rato, fio. Tá pra agir na cara. Não bota o ponto, fio. Esquece. Você é louco, peado? Ô, manda ele lançar essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa é típico, caralho. Eles sabem até sua risada, viado. Ele não dá, ele tá aí. Ele tá assim, né, cabrão? Tá no chaco do Google a penseira aí, mano. Eu não. Só agora que eu pensei. Não, aqui não. Eu acho que esse foi, não. Essa hora, não. Mas, ah, vai chegar as pazes. Ah, vai, vai. Vai dar uma brisa ali. Ah, mas eu acho que... Fale o pé, não. Fale o pé, não. Não, mas não pare. Vai falar o quê? Porque eu não... Vai não falar comigo? Não brincar com o... Viado, é que eu não sei te imitar. Senão ia roubar sua brisa, viado. Todo dia, velho. Esquece. Vai acontecer? Vai virar amigo mesmo. Só papo. Só papo. Esquece, ó. Vamos mandar uma chuteira da Puma pra mim que só... Oh! E aquele outro lá, ele fez um vídeo tipo o Kevin, né? O Barone, não parecia o Kevin? Nossa, tô fazendo um... Não, não parecia o Kevin. Oh, polêmica não. Agora não, polêmica não. Nossa, não parecia o Kevin. Tava só assim o Kevin falando. Sem briga, eu sou o cara da paz, Kevin. Eu parecia o Kevin? Não, eu sou o cara da paz, viadinho, velho. Corta, Rian. Fazer um show de graça aqui, Rian. Ele falou o quê? Tá no poder, Kevin. É, minha rapaziada. O vídeo de hoje é esse. Se você viu, gostou, likeão, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha pra todo mundo. Valeu? É nóis.